Ju, desce logo, faz muito tempo que a gente tá aqui perto e você não desce. Então, eu não quero tirar a mão aqui. Eu não quero tirar a mão aqui. Oi, Esperrinha no arco-íris. Então, eu não quero tirar a mão aqui. Não era pra você abrir a bala, você não abriu, né? Eu não quero tirar a mão aqui. Ah, aham. Ufa. Que? Tá bom, eu já conto pra Ju. O que aconteceu? Assusta. Você lembra que ela tá grávida, né? Sim, ela não perdeu o bebê, não. Ela teve uma evolução e foi lá no hospital. Meu Deus, ela não pode perder esse bebê. O 49º filho do Charada. Meu Deus. E Barbie, você sabe alguma notícia dela? Sério? 3, 2, 1, fica pertinho. Foi. Olha você. A gente tem rir na frente. Ganhou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. ver o celular da minha dona. E as nossas donas não tem que nos ajudar a pegar de volta o celular desse bebê. A minha dona. Sim, sim. Vamos ter que pegar as árvores, né? Tá muito legal brincar disso, não é? Eu gostei do meu bichinho da Pobly, você gostou do seu? Eu gostei das duas. A gente vai assustar com esses bonecos e vai... É tóxico, é aquela zeda. Vamos comer? Vamos. Vamos fazer uma máscara. Não tá abrindo. Peraí, peraí, peraí. Não tá abrindo. Vamos fazer. Um, dois, três e... Pim, 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 pim. Duas horas depois... Ué, cadê minha varinha? Eu vou lá buscar. Mas antes vamos fazer mais uma tentadinha pra fazer o que se abre. Abriu! Eu pego uma, eu pego uma. Deixa eu segurar. Vamos abrir? Eu não tinha feito um desafio pra gente. É, então vamos guardar e vamos procurar ela. A gente tem que achar ela pra fazer esse desafio. A gente prometeu pra ela. Vamos lá ir procurar pra ela? Nós andamos iguais. Nós andamos iguais. Pra frente pra trás. Eu ando pro outro. Nós andamos iguais. Eu sei que tem muito barulho. Vamos lá dentro da piscina. Lá, gente. Nós andamos iguais. Nós andamos iguais. Pra frente pra trás. Pra lado pro outro. Nós andamos iguais. A gente gosta de fazer isso. Eu ando pro outro. Mas cansa bastante. Você é conforto, né? Qual é o nome dela? É... Abreu. Alô? Alô? Então, eu não quero chamar lá na estrela. Oi, Jú. Eu falo em dia. Eu falo em dia. Bom, eu não vou fazer o desafio. Ah, aham. Agora eu vou fazer. Tá, você vai descer? Ah, minha estrela só vai tirar o negócio. Ah, tá. Você tá trabalhando. Depois você desce? Tá, tá bom. Tchau. Ela já desce. Tá bom. Vamos esperar ela. Dois mil anos depois. A gente tá trabalhando muito. Onde você acha dela? Ah, eu vou encontrar na vela de novo. Hoje eu vim a vez. 404. Alô? Jú, desce logo. Faz muito tempo que a gente tá te perdoando e você não desce. Então, eu não quero chamar lá na estrela. Eu falei que eu falei que eu ia te ver. Sério, desce logo. A gente tá morrendo. Morrendo de vontade de chifar essa barriga Z. Dá pra ver o que que dá. Ai, tá bom. Desce logo, sua logo. Vai logo. Meu Deus, ela tá falando que já desce. Tá colocando tempo. Oi, super menina arco-íris. Não era pra você abrir a bala. Você não abriu, né? Ufa. Deixa... Quem que tá aí? Você e a super menina misteriosa, né? Fiquem aí. Me esperem. Que eu vou descer com uma LOL. Uma LOL boy que nem tem aqui no Brasil ainda. Eu vou descer. E quem ganhar... Quem não fizer careta, vai ganhar essa LOL. Fica aí. Já desço. Gente, quem viu o último vídeo? Que o Luguinho deu aquele circo digital, digital circos lá. Pra super menina arco-íris. E eu acabei não dando a balinha. Oi, pequeno. Você não vai, meu pequeno. Eu sei que você quer a brilhol também. Ele ama a brilhol. Fala pras pessoas. Mas não vai, tá, mochinha? Vai ficar aqui, tá bom? E aí, gente, eu esqueci a balinha lá. Então, eu vou fazer o seguinte. É bem legal. Essa bala, dizem que é muito azeda. Então, essa LOL é da minha coleção. Porque agora eu só coleciono boy, né? As LOLs meninas, eu já não coleciono mais. Eu parei na série 3. Porque já tá na série 498. E não há Cristo que aguente nem bolso, né? Oi, Chegui. Cheguei, Cheguei. Que nóis, a gente tá diferente. Cheguei, eu tava dando aula, meu amor. Vocês estão diferentes, mas eu não tô. Você pode mandar o meu celular, por favor? Ah, o celular. Aqui. Oi, Laurinha. Não, esse celular é meu. Ai, o celular não é seu. Esse celular é meu. Tanto que tem o mesmo fundo de tela do meu celular. Ai, eu esqueci de ver as mensagens. Mas, ah, deixa pra lá. Tá, onde vocês querem chupar essa bala? Vamos... Ué, no lugar, né? Vamos lá, parte do Luguinho. O Luguinho tá jogando bola com um monte de amigo. Ah, tô nem ali. Ai, a minha barba também. Tá, vamos lá com as crianças. De novo, o que é? O que é? Tá bom, eu já conto pra Ju. O que aconteceu? Assusta. Você lembra que ela tá gávida, né? Sim, ela não perdeu o bebê, não. Ela teve uma evolução e foi lá no hospital. Meu Deus, ela não pode perder esse bebê. O 49º filho do Charada. Meu Deus. E, Barbie, você sabe alguma notícia dela? Sério? Sério? Meu Deus. O que que aconteceu? Tá, tchau. Ai, meu Deus. Sem hora que ela não tenha perdido o bebê. Ela falou bem assim, velho. Tito. A Suzy, ela lá no hospital, desmaiou, tá tomando soro. E o bebê? Você não perguntou do bebê. Ai, meu Deus. Pergunta se o bebê tá bem. Mas e o bebê? Tá bom. O que que aconteceu, Ju? O que que aconteceu? Eu não sei, mas o bebê não está mostrando as suas respirações. Não, tá louca? Mas eu acho que é por causa do desmaio da Suzy. Não, você tá maluca, gente. Vamos lá pro hospital? Tá, mas eu não vou dançar. O que que ela escreveu? Pode ficar tranquila, pois a Suzy acordou e o bebê dela voltou a respirar. Ufa, graças a Deus. Gente, olha esse pônei que legal que o meu aluninho trouxe. Olha que bonitinho. Já sei. Ao invés de LOL, o que que vocês acham de quem não fizer careta ganha esse pônei? Sim. Mas ele tá por causa do desmaio. Vocês roubam o pônei dele? Ai, tá bom. Graças a Deus, tá tudo bem. Vamos fazer o seguinte agora. Eu tô com mal, eu tô com mal de mim nenhum. Eu não quero roubar dele. Eu tô com mal de mim nenhum. Já sei. Em vez da gente fazer isso, a gente... Pode roubar, ele é meu aluninho. Fica de boa. Quem ganhar, fica com relacionamento do Luguinho. Será? Mas se as duas ficarem, eu continuo com relacionamento. Se ela perder, eu continuo. E se eu perder, ela, eu termino com... Mas e a LOL? Vocês nem estão nem aí pra LOL mais, né? Ai, tá bom. Não, quem perder, ganha a LOL. E quem ganhar, fica com relacionamento do Luguinho. Ah, nada disso. Sim, sim, sim. Fala bim, bim, bim. Ai, meu Deus, tá bom. Vai, senta aí. Ju, eu vou deixar meu celular aqui. E não é pra você encostar, né? E a pônei minha filha, eu vou deixar aqui na cadeirinha. Eu não sei nem por que que eu... Eu... Abre. Até esqueci que eu ia falar. Abre. Pera, deixa eu lembrar o que eu ia falar. Tô meio confusa. Tá. Eu não sei nem por que que eu vou fazer esse desafio. Se você dá outras ideias. Pra mim é assim, ó. Quem fizer careta, vem mais pertinho. Pra todo mundo que prova ali, ó. Quem fizer careta primeiro... Perte. Então pega a sua banhinha. Pega, eu vou falar já. Fiquei mais perto da câmera. As duas. Calma aí. Isso. Levanta a super menina misteriosa. Mas isso daqui é a bala, já? Gente, eu tô tão feliz que ela tá perto. É tão frilosa. Três. Dois. Um. Tem que ficar pertinho. Foi. 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 Eu não tô fazendo careta. Ai. Ai. Até eu tô com água na boca. Ai. Ó você. A super menina Fíris ganhou. Não é sua. O namorado é seu. O que mais? O que mais que a gente comeu? Nada. E é isso. Perdeu. Parabéns. Agora você tá fazendo cara de azeda, ó. É muito azeda? Muito azeda. O Logan só deixou duas. Gente, quem que já experimentou essa bala? Eu vou comprar mais. Será que tem mais azeda dela ainda? Ela é muito azeda. Vou abrir. Vou abrir já. Ela tá chorando. Eu vou abrir também. E a LOL era minha. Não. Ah, é verdade. Ela falou assim, quem perder se ganhar foi a LOL. Na verdade, a LOL é minha. Eu que vou abrir. Mas a LOL é dela. Quem vai ficar com a LOL é ela. Isso mesmo. É uma boy. É um boy. E eu coleciono boy ainda. Vamos lá fora. Aqui tá muito calor. Vocês vão filmando pra mim? Eu filmo. Nossa, tiraram aquele negócio que a Minnie Mulher Gata é estranho, né, Ju? Não sei. Eu não gosto muito dela, não. Ju, cuidado que ela tá atrás de você. Ela vai aprontar alguma. Mano, é misteriosa. Você conheceu a Minnie Mulher Gata? Quando ela tá atrás de alguém que ela não conversa muito, quer dizer que ela vai aprontar alguma coisa, Ju. Cuidado que ela pode roubar. Não, agora ela é minha amiga. Mas ela pode roubar a minha pomele. Guarda as coisas. O meu celular. Deixa tudo aqui. Pronto. Agora vamos focar aqui na LOL. Eu não sei nem quanto tempo que eu não abro uma LOL. Pra quem não sabe, o canal começou graças a essa bonequinha. Ah, não é rara. É azul. Sabe quando? Em dezembro de 2017. E aí em março de 2018. Deixa eu contar a história. Eu conheci um youtuber. Eu acho que o pessoal sabe quem quer que eu gravei algumas vezes. E eu mostrei a minha coleção de LOL pra ele. E as crianças adoraram. Peraí. É o Felipe Felipe, né? É ele mesmo. Conhece ele? Sim. Ah, de novo esse? O que você já abriu? Eu já tenho. Eu abri. Eu acho que é a vilã, a mini vilã que abriu a última vez. Eu acho que a última mini vilã que abriu o LOL. Abriu ele. Sapatinho. Gente, só dá ele. Que saco. Você tá ouvindo esse barulho estranho? Cigarra, por causa do calor. Cigarra? O que é cigarra? Isso é uma cigarra, é um bicho. Eu vou colocar a foto aqui pra vocês verem o que é uma cigarra. Quando tá muito calor, elas aparecem. Ó, é esse aqui, ó. Vou mostrar, ó. É esse aqui, ó. Honey Boy. Queria que fosse esse, o unifórnio. Ou esse aqui. Ou esse aqui que eu preciso. Qual você ganha mais? A tia Ju dessa coleção só precisava desse aqui, ó. Tá, eu vou colocar a roupinha nele, ó. Deixa eu mostrar o bonequinho. Aqui, ó. Eu vou colocar a roupinha nele. Mas olha o cabelinho. Parece o Luiz. Quem conhece o Luiz? Eu vou colocar a roupinha nele e mostro pra vocês, tá? Tá aqui, gente. Pela décima vez. O mesmo bonequinho que a gente abriu. Várias vezes. Ele é da Honey Ban. É da série 2. Tá aqui, ó. Bonitinho, né? Sim. Tá bom. Vou dar pra Super Menina Misteri. Você prometer que você não vai mais abandonar a gente. Vai ficar perto da gente pra sempre. Igual as outras duas versões suas. E me contar quem são elas. E onde elas estão. Ó. Eu vou contar aí qual é o meu próximo reino. Esse foi o vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. E aí E aí E aí E aí